E aí gente, boa tarde. Pra você que acabou de chegar aqui eu sou o Thiago e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho uma surpresa que a gente teve agora. Vou contar o que que é, obviamente pra não estragar, mas eu já tô aqui com o trovão e com o azabelê e a gente vai lá. Só tô esperando o meu pai acabar de resolver o meu negócio e vamo lá, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Vocês já devem ter visto o Natanby no título, mas tá valendo. Aqui a gente passa pela Maia e pelo Xingu, que são outro casal nosso, né Maia? E... O que é isso, Xingu? Talvez a gente até tenha uma surpresinha dele daqui a um tempo. Como a Maia tá no cio agora, o Xingu, que é o macho, tá caindo água, ele meio que fica... Ele meio que tenta defender ela da gente. Ele tá vendo a gente como concorrente, basicamente. E nesse momento é meio que cada um por si. Eu tô vindo aqui com a minha mãe, porque eu meio que preciso dela pra gente entrar aqui no recinto da Paloma, que é a mãe dos tiratinhos. Merda, eu contei o que que era. Enfim, eu não posso simplesmente entrar aqui com ela, porque o instinto dela vai ser de defender eles. Por mais calma que ela esteja. Gente, olha o tanto de... É cigarro? Cigarro. Cigarro que eu gritei nessa época do ano. É um coral de negócio. Mas antes de ir lá, a gente passa pelos recintos dos macacos. Aqui a gente tem um grupo de macacos-aranha, que são os vestidos lá do norte, lá da Amazônia. Caminhão passando no fundo. Mas eu posso até gravar um vídeo com vocês, na verdade com os macacos pra vocês. Esses macacos amam minha mãe, do jeito que eu não sei explicar. Eu também amo. Então, vai ter um cujo no meu pé. Aqui, Thiago. Chegando aqui, já tem a mão. Mães, a Paloma, né coração? Oi, tá espirrando? Como vocês já viram um tempo atrás, eu postei um vídeo desses filhotinhos. Só que foi um vídeo de apresentação, eu nem entrei no recinto deles. Eu tava, na verdade, nesse recinto aqui, a Paloma tava ali. Eu gravei aqui pela tela, mas agora eu vou entrar e falar com eles. Porque, pra ser sincero, eu ainda não conheço eles. Eu só entrei aqui pra gravar um videozinhos pro meu TikTok, pro meu Instagram. Inclusive, você que não segue. Aqui na descrição estão todos os links de lá, então já vai lá e assiste lá, pelo amor de Deus. Mas, antes, acaba aqui. Eu tô vendo. Se você sair, eu vou ver que você saiu. Certo? Então já deixa o like e assiste lá. Eles ficam meio que guardadinhos aqui dentro, que é onde a mãe, que é a Paloma, deixa eles. E deve tá muito escuro aqui, mas é um covil do lobo aqui que tem um cheirão de carne. Que é aqui que ela traz a carne dela e come. Ainda não junto com eles, porque eles são muito bebezinhos. Eles ainda tão mamando. Mas, peraí que eu vou pegar eles. Você segura aqui? Sim, segura. Gente, fala se não são a coisa mais linda do mundo. São dois gatinhos de onça pintada, como eu falei. E tem algumas variações. Que, como vocês estão vendo, um é preto e um é pintado. Tá, busquei os dois aqui dentro do covil deles. E o caminhão passaram de novo, mas tá valendo. São dois filhotinhos de onça pintada, duas feminhas. E nasceram dois, que é basicamente o padrão da onça pintada. Pode nascer de um a quatro filhotinhos, mas... Depois da primeira cria, que normalmente é um, vem os dois. Gente, você quer sair? Calma aí, você é muito neném. Você nem vê ainda. Eles são muito filhotinhos, eles nem enxergam direito tão. Mas, o período de gestação da onça pintada é de mais ou menos 110 dias. Que dá, tipo, três meses e pouquinho. Onde vocês querem ir? Você tá arranhando meu braço inteiro. Gente, esses filhotinhos aqui... Tô sendo sincero com vocês. Eu nunca vi nascer... Opa. Eu nunca vi nascer tão grande. Eles têm uma semana e pouquinho de vida. Mas, olha o tamanho dessas bolotinhas. Comparados com a minha mão. Minha mão não é tão pequena. Tão gordinhas, tão saudáveis. Isso significa que é um bicho que come bem, se alimenta bem. A mãe deles. Eles também. E não tem estresse. Ou seja, eles nascem perfeitos assim. A Paloma olha ali a mãe deles. Tá aqui do meu lado. Ai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paloma, vem cá. Ela tá naquela boa mãe. Ai, mano. É a mãe dele. Não. Você sai pra lá com essa mão que eu não confio em você. Eu te amo, mas eu não confio em você. Ela já é uma onça adulta. E... Ela tem o quê, mãe? Uns cinco anos? Seis? Cinco anos. Tem cinco anos a Paloma. E se estão vendo que o olhinho dela é diferente, ela é cega desse olho. Me perguntaram muito no outro vídeo que eu gravei por que esse olho dela é assim. Quando ela era mais nova, ela era muito brigona. Tipo, muito. Com a irmã dela, com as onças que falavam juntos. E em uma dessas brigas que ela que puxava, ela acabou ficando cega desse olho. Mas... Ei, olha pra cá. Tá tudo certo. Me falamo. Vim gravar a Paloma pra vocês. Ah, e os dois fugiram de mim. Vai tá escuro pra caramba, mas agora vocês vão conhecer o covil deles. Dela, na verdade. Vem cá. Primeiro você... Tá mais perto. Fica aqui. Ah, e agora você... Opa. Você tá muito gordinho. Você tá até pulando. Vem cá. E... Gente... Uma dúvida que uma galera tem é... São uma espécies diferentes e... Não. Uma prova disso, o pai dos dois é uma onça-pintada, que é o Tupan. E tem uma coisinha... Obrigado, mãe. E... Então, você tem um caminhão passando ali. E uma coisinha que varia um pouco. Antes que vocês falem que eu tô machucando eles, não. Esse é o jeito meio que certo de pegar os gatos. Que é assim que a mãe pega, quando ela vai carregar eles. Ela morde bem de levinho só aqui no couro deles e carrega. Né, coração? E... Onde é que eu tava? Ah, o pai deles. O pai deles é uma onça-pintada, que é o Tupan. E... Gente, a paloma e o Tupan são onças do Cerrado. Que é um dos nossos cinco biomas do Brasil. Vocês sabiam que cada onça de cada bioma tem uma variação? São todas a mesma espécie, mas tem algumas pequenas variações. Por exemplo, a onça do Cerrado é a segunda maior onça que a gente tem no Brasil. Ela é maior, mais robusta. Quase saiu mais grande. Porque ela tá numa área mais aberta, onde tem esses campos. E... Então ela meio que consegue ser um animal maior, mais robusto. Também vai pegar presas maiores. Tipo a anda, tipo o queixado, o tamanduá-bandeira, que é um bicho que... De comprimento, chega o que? Quase três metros. E... Então... Calma aí, onde é que eu tava? E também a gente tem a onça da Amazônia, por exemplo. Que é uma onça bem menor. Porque ela vive numa mata fechada, as presas delas são menores. Então ela não... É uma desvantagem pra ela ser muito grande. Ela não vai conseguir correr bem no meio da mata. E... Por final, a maior onça de todas, a onça do Pantanal. E é... Ela realmente tem que ser a maior. Ela é um pouquinho maior que a do Cerrado, mas faz uma diferença. Por que que ela é tão grande? Gente, imagina você subindo, calma aí. Um barranco de três metros de altura, com um jacaré que tá pesando uns cento e poucos quilos, segurando ele e subindo esse barranco. Tem que ser um animal muito grande, muito forte pra você ver isso. Vem cá, onde você tá? Sabia que você é perfeito. Você acha que eles já estão enxergando? Ainda não. Gente, nesses próximos dias, eu vou ficar sem postar muito aqui no YouTube. Por quê? A gente vai fazer uma viagem. E quando eu voltar dessa viagem, vão ser, sei lá. Não tô prometendo, mas tô falando que podem ter dois vídeos por dia. Certo? Agora, eu tava sumido um pouco do YouTube, agora eu tô postando um por dia. Esse aqui já é o terceiro desses. Antes de ontem saiu um. Ontem saiu um com o Richard. Hoje tá saindo esse. Então, vocês têm que assistir. Também vai sair um outro do fogo. E não vou falar o que vai sair. Vocês têm que assistir, tá bom? Então, por isso, vocês têm que ativar o sininho, deixar like, cigarro de novo. Pro YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos. E quando você ativa o sininho, ele manda uma notificação aí pra você, pra você ver meus vídeos. Certo? Então, até o próximo vídeo, vai nas minhas redes sociais e valeu. E o Jair levando ele embora. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto